Paixão e poesia Só uma torre consegue tocar O lar oculto do Pai Celestial Só a cruz que combate todo o mal Pode o juízo divino alterar Um só homem pode carregar A humanidade ao gozo eternal Quem não sentir sua paixão fatal Já não vive, passou a vegetar Renato Rabelo, 29 de março de 24